Alfredo, mas a gente fala agora de uma mulher que foi presa por agressão? Isso mesmo, Ana. Ontem à tarde, por volta de 14 horas e 20 minutos, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Quaporé, no bairro, ali na área sul de Três Lagoas. Lá, duas mulheres teriam entrado em vias de fato e uma mulher de 28 anos utilizado um caco de garrafa para poder lesionar a mulher de 35 anos, a qual é ex-namorada da autora. As duas teriam tido um relacionamento por aproximadamente sete meses e na data de ontem, ambas que estão terminadas aí o relacionamento aproximadamente três dias, teriam se encontrado em um bar no bairro Vila Aro. Nesse bar, elas teriam ingerido algumas bebidas alcoólicas, conversado e combinado de passar o dia de ontem e a noite juntas. Mas durante aquela conversa entre as duas na residência, depois de deixar o bar, a mulher de 28 anos começou a questionar a ex-namorada se teria sido traída, se ela estaria com outra pessoa, com outra mulher, e afirmando que estava sendo enganada e com isso acabou se apoderando de uma garrafa, quebrou essa garrafa, utilizou o caco para poder fazer ali algumas perfurações, a vítima, perfurações superficiais, mas que acabaram ali causando um grande sangramento. No momento que havia essa situação dentro da residência, a vítima gritava por socorro, os vizinhos ouviram e ligaram para a polícia militar. Assim que a viatura da rádio patrulha chegou, essa mulher, a autora dessa tentativa de homicídio, deixava a residência e acabou sendo surpreendida pelos policiais. A mesma recebeu voz de prisão, dentro da residência os policiais encontraram a mulher lesionada, chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local, vendo que a vítima não corria risco de morte, foi levada para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aonde ficou sobre os cuidados médicos e posteriormente foi orientada a procurar a ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. A autora foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante na forma de tentativa de homicídio de caso agravado por ser feminicídio. Ana.